Música Por tua morte lá na cruz Jesus te adorarei Pelo sangue derramado Pelo véu que foi rasgado Te adorarei Pelo privilégio de aqui estar Vou deslocar a minha voz de te louvar Vou sentir a sua presença Pela total certeza da tua existência Te adorarei Te adorarei Vou respirar na lenda da canção Vou cantar agora e sentir tua opção Te adorarei Te adorarei Seja mais uma vez te adorarei Te adorarei Te adorarei Seja mais uma vez te adorarei Seja mais uma vez te adorarei Quando chegar aí no céu Te adorarei Te adorarei Quando chegar aí no céu Te adorarei Seja mais uma vez te adorarei Vou respirar mais te adorarei Seja mais uma vez 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 te adorarei Ainda que te adorarei Ainda que te adorarei Quando chegar aí no céu Te adorarei Seja mais uma vez te adorarei Seja mais uma vez te adorarei Ainda que te adorarei Seja mais uma vez 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 te adorarei Quando chegar aí no céu, te adorarei.